Quando eu comecei a estudar o digital, eu fui percebendo, e aqui na minha bancada, eu fui percebendo que a gente tinha determinadas coisas que a gente tinha que pensar mais para trás, mais para frente, e eu estava meio perdido, e aí comecei a perceber que a gente precisava estruturar, e aí surgiu o conceito do edifício do pensamento. É uma forma nova de você imaginar problemas para você entender, primeiro a aula passada, com mais clareza, o macrocrise de paradigmas, e depois entender o que a gente vai falar de futurismo indutivo e de futurismo dedutivo. Vou te mostrar o edifício do pensamento, que faz muito sucesso aqui na escola. Bom, a ideia do edifício do pensamento é o seguinte, quando você tem um problema que está lá embaixo, dependendo do problema, se é um problema simples, se é um problema tranquilo, você vem de baixo para cima, resolvendo o problema. Então você tem um problema, você tem um problema operacional, aí você diz, pô, peraí, eu estou com um problema operacional, cara, não troca o macaco sem você primeiro levantar o carro e afrouxar os paraíso, antes de levantar o carro, afrouxa os parafusos. Então isso é um problema operacional. Tem uma metodologia que define isso, e o cara não segue aquela metodologia. Aí fala, pô, bicho, aí você vai subir para a teoria, o que que é? A teoria fez um estudo, um cara no laboratório fez um estudo e disse, olha, se você não subir o carro, o que que acontece? Quando você desce o carro e não aperta embaixo, aperta em cima, o parafuso tende a soltar e pode perder o carro, você pode, a roda pode sair. Então não é de bom tamanho você fazer isso. Então você tem uma teoria que define uma metodologia, que tem um operacional que segue aquela metodologia. E a filosofia é a ideia geral, do conceito geral do apertar, que você, se você não apertar, se você não tiver, num determinado junção entre o parafuso e o pneu, numa discussão mais ampla, você vai ter problema. Isso serve para qualquer um problema que você tem. E esse difícil do pensamento ajuda muito a estruturar a forma da gente pensar o problema. Então o que a gente tem aí no mercado é uma espécie assim de preconceito dos debates mais abstratos, uma espécie de abstratofobia, em que as pessoas, quando começam a discutir mais em cima, falam que isso não é prático. As pessoas confundem o conceito de prático com o operacional. Só que o operacional não tem nada de... O debate, dependendo da discussão, vamos supor, você tem uma metodologia que foi traçada para uma plataforma de petróleo. Então, a discussão que, de repente, aquela metodologia não está funcionando, o debate, a mudança na metodologia, é extremamente prática. Mas não tem... Não é o momento operacional. Porque você vai dizer, olha, a gente imaginou que numa determinada temperatura estava ok, mas explodiu. Então tem que ir para o laboratório. Quando vai para o laboratório, é o quê? É teoria. E quando vai fazer uma revisão dos materiais para poder fazer uma análise diferente, já é filosofia daquele material. Então você sempre tem níveis, e todos esses níveis são práticos, porque vão resolver o problema num nível adequado que vai ter que resolver. E aí, quando a gente vem e parte de baixo para cima, e a gente começa, né, que a revisão é necessária, só o operacional, só precisa mudar o operacional, porque o cara não está seguindo a metodologia. Cara, você não está seguindo a metodologia. É botão vermelho, azul e amarelo. Não é botão amarelo, verde e azul. O cara confundiu. Então, o problema é operacional. Não, ele está apertando direitinho e não está dando certo. Então é um problema que quer ver a metodologia. Então você vai subindo. Quanto mais você sobe, né, dependendo da situação, você tem que subir ou descer. E aí a gente vai falar agora de indução e dedução. Vou mostrar o desenho. Então, nesse desenho aí, o que a gente vai ver? Nós vamos ver uma realidade que é a seguinte. Quando a gente tem um problema, que a gente está com os paradigmas funcionando, filosóficos, teóricos, etc., a gente vai estar na indução. A gente vem de baixo para cima. Quando a gente começa a ver que os paradigmas não estão funcionando, a gente vem de cima para baixo. Como é que você sabe isso, Nepo? Como é que a gente tem um parâmetro? A base é a seguinte. É um problema comum? É um problema conhecido? Digamos, chega um zumbi dentro de um hospital. O que vai fazer o médico? Ele vai fazer a indução ou é a dedução? Ele vai para a dedução e fala, cara, esses zumbis quebram os paradigmas da medicina. Eu preciso estudar, preciso ir para a pesquisa, preciso ir para o laboratório, porque a gente não tem nenhum livro, a chegada de zumbis no hospital. Eu não sei como tratar esse cara. Então, você vai ter que usar o método dedutivo. Não tem paradigmas para estudar zumbi. Você vai ter que começar do zero. Se é uma gripe, o cara já sabe. O que é a gripe? Ele vai usar o método indutivo. Ele vai partir dos dados, do problema, e ele já tem toda a estrutura. Então, a indução e a dedução são fundamentais. A indução parte dos dados com os mesmos paradigmas e a dedução parte de novos paradigmas para analisar de novo os dados. Qual é o grande problema que a gente está tendo hoje em relação ao futurismo? As pessoas estão usando o futurismo indutivo com os mesmos paradigmas, não revendo os paradigmas, não subindo para o edifício do pensamento, tentando rever, tentando entender os fatos com os mesmos paradigmas. O que é a proposta da escola bimodal? Nós vamos ao Maquiluha, a gente recomeça tudo de um filósofo, refaz a teoria, isso é o que está no meu livro, eu refaço a teoria, eu refaço a metodologia, para depois, então, abordar o problema. Então, são dois métodos diferentes que não tem o melhor e nem o pior. Não tem o melhor e o pior. Tem simplesmente o seguinte, qual é o problema? É incomum? Totalmente inusitado? É dedução. É um problema comum? É indução. É mais barato? É mais rápido. Tanto um quanto o outro. É preciso saber qual é o momento certo de usar. Qual é o problema que o mercado está tendo hoje? Está usando o futurismo indutivo, usando os mesmos paradigmas para analisar os fatos. quando tem que usar novos paradigmas, porque os paradigmas estão furados. E essa é a grande vantagem que a gente está tendo na escola bimodal. Quando a gente fala do futurismo dedutivo, a gente consegue enxergar melhor e a gente consegue começar a pensar no que a gente vai falar de futurismo competitivo, que é o próximo assunto.